Oi gente, olha o que eu estou fazendo. Estou cascando mandioca. O que eu vou fazer? Vou fazer um mané pelado, como a gente fala ali em Goiás, ou um bolo de mandioca. Então eu vou tirar aqui a casca todinha. Se você quiser, você já pode estar comprando a mandioca, aquela já limpa. Mas aqui eu não encontro a mandioca já limpa, já cortadinha. Então eu tenho que comprar ela assim mesmo. Ou você pode estar comprando a mandioca e fazer esse mesmo processo que eu estou fazendo. Você vai ter duas opções. Você pode ralar ela no ralo, ou fazer os pedacinhos igual eu vou fazer com essa aqui. E depois está batendo com o mixer ou no liquidificador. Olha, agora que eu terminei de cascar toda, eu vou fazer os pedacinhos pequenininhos. Eu vou tirar essa linha que tem no meio dela. Olha, essa linha aqui, eu vou tirar ela. Eu não vou aproveitar ela, não. Olha, vocês tiram essa. Se você for ralar no ralo, não precisa de você estar tirando. Olha, essa linha aqui. Mas se você for bater no liquidificador, eu gosto sempre de tirar. Aqui eu tenho duas mandiocas médias. Eu vou pesar ela para vocês verem a quantidade. Aqui está a minha balança. Vou colocar aqui em cima a minha bacia. São 350 gramas de mandioca. E depois eu vou usar leite para me estar batendo a minha mandioca. Gente, olha, eu terminei de cortar. Eu fiz pedaços bem pequenos. Se você fizer assim, você pode estar batendo ou com um mixer ou no liquidificador. Então, aqui agora, eu vou pegar aqui 500 ml de leite. Se precisar, depois eu falo para vocês. Se eu usei mais um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de leite aqui. Vou colocar a minha mandioca. Vou tampar. E vamos começar a bater. Em poucos segundos, você rala a sua mandioca, o seu milho. Então, agora, eu vou colocar aqui o restante que falta para me bater. E vou colocar essa já batida aqui dentro. Gente, fica fininha. Fininha mesmo. Gente, olha, aqui agora, eu tenho 80 gramas de parmigiano. Parmigiano Reggiano, né? Porque eu moro aqui na Itália. Eu vou cortar ele assim, os poucos, os pedaços. Mas você pode estar usando o queijo de Minas, né? Que ele é maravilhoso. E se eu estivesse aí no Brasil, eu também usaria ele. Então, o nosso queijo comum. Só que curado, né, gente? Porque para fazer o mané pelado, o queijo tem que ser curado. Eu vou colocar ele aqui junto com a última mandioca que falta para bater. Porque aí eu já estou ralando a mandioca e o queijo também, tudo aqui junto. Então, em total, eu usei os 500 ml de leite para bater a minha mandioca. Como vocês viram, é muito rápido e muito fácil. Gente, olha, sobrou mandioca ainda. O que será que Laura vai fazer com a casca dessas mandiocas? Vai virar sabão, porque de mandioca eu já fiz. Os dias que eu estava aí no Brasil, eu fiz o sabão de mandioca. Ficou maravilhoso, gente. Duro, super duro, espumando demais mesmo. Gente, olha, eu vou colocar 300 gramas de açúcar. E 200 ml de óleo de milho. Vou usar 3 ovos. Olha, agora eu vou colocar uma pitadinha de sal. Mesmo que seja um doce, você tem que colocar o sal. Porque, caso contrário, o seu doce, ele não fica doce. O sal ajuda o seu doce a ter mais sabor. Olha que cor maravilhosa que fica com o ovo caipira, gente. Fica muito lindo, muito lindo mesmo. Vamos ver se está bom de doce. Está perfeito. Gente, agora, esse doce aqui, esse mané pelado, ele já está pronto. Tem pessoas que gostam dele assim, sem colocar a farinha de trigo. Mas eu vou colocar... Olha, essa aqui é uma xícara de chá. Eu não vou colocar ela cheia. Eu vou colocar um pouquinho mais de meia xícara de farinha de trigo. E vou colocar uma colherinha de fermento nele. Então, vou misturar bem. Mas a farinha de trigo e o fermento em pó, você coloca só se você quiser. Porque, senão, ele já está perfeito. Porque aí vai tirar um pouquinho da liga dele, a farinha de trigo. Olha, agora eu vou misturar com o meu fuê. Olha, gente, agora que já dissolveu completamente a minha farinha de trigo. A massa, ela não está dura. Olha, como vocês podem ver, ela está bastante líquida. Se você quiser mais duro, é só você colocar um pouquinho a mais de farinha de trigo. Você pode estar colocando a xícara cheia. Então, agora eu vou colocar para assar. E assim que estiver pronto, eu volto mostrando para vocês essa delícia de bolo de mandioca ou mané pelado. Gente, olha, de volta com vocês, depois de 40 minutos, com mané pelado ou bolo de mandioca. Gente, é uma delícia. Se vocês gostam, façam, porque é delicioso mesmo. Olha, dentro ele fica bem molhadinho, ele ainda está quente. Então, olha que delícia. E eu quero pedir para vocês, se vocês ainda não são inscritos no meu canal, vão lá, inscreva-se, por favor. Comentem, dê o seu joinha. Isso é muito importante para o crescimento do canal. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês, que vocês tenham um excelente dia e até o próximo vídeo.